Simpatia, presença viva da espiritualidade em nossa vida. Olha, gente, a espiritualidade pode nos ajudar a solucionar os mais difíceis problemas. Acredite e tome posse desta bênção. Vocês sabem, né? Meus vídeos, as pessoas muitas vezes estavam nos solicitando para aumentar o volume. Mas já estava no volume máximo. No entanto, neste momento, eu recebo do meu filho amado Dionísio Júnior, que está no mundo espiritual. O socorro veio. Ele simplesmente disse, através da boca do seu irmão, do seu irmão, mamãe, 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 Coloque o fone de telefone no iPad, que vai melhorar o som. Simples assim, mamãe. Simples assim. Eu disse, então tá. Amanhã vou comprar. Não, mamãe, não precisa comprar. Você tem. Mas onde está? Eu nem sei. Eu tenho. Tem, mamãe. Está dentro do armário. Vai lá e pega. Fui lá, peguei, coloquei e estou gravando. Aí você pega e faz o teste. Vê um vídeo anterior e vê este agora. E faça as suas comprovações. Então, amados, se a espiritualidade pode nos ajudar, se a espiritualidade pode convocar as maiores equipes de tecnologia, de ciência e tudo mais a nosso favor, por que não fazer agora essa simpatia? Chame a espiritualidade para ajudá-lo naquilo que está necessitado, através do santo que você tem fé, através dos mentores, dos orixás, através de Jesus. Não importa. O importante é você convocá-los para ajudá-lo a solucionar as suas dificuldades. A simpatia é esta. Com o testemunho vivo da presença do meu filho Dionísio Júnior nos ajudando. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. Muito obrigada.